fruta que eu não consigo mais comer sozinha, por exemplo, isso aqui é maçã, olha aqui, o jeito que a Rubi fica e agora olha o shake já, esperando e a Rubi não sai, agora olha aqui do outro lado, Rebeca Sara e é todo o tempo desse jeito, tudo que eu vou comer, os quatro vem, aí o Chico não gostava, ele inventou só por causa dos chitos mas Rebequinha, vem Rebeca e pede então é isso, é só para compartilhar com vocês que depois que esses, vai fazer quatro anos que eu não consigo mais comer uma maçã só e nesse vídeo eu vou deixar uns nesse vídeo eu vou deixar uns fotos deles e umas fotos dos produtos que eu vendo ah, é importante dizer que na maçã não pode deixar eles comerem a semente, ele só pode comer a maçã toda, menos a semente então curtam, compartilhem com os amigos de vocês não esquece de se inscrever no meu canal e a Rebequinha e o Pé chequinha e aí 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 Obrigado.